Naco, naco, chico, chico, melo, melo É um dedo na capela, vi um pedido não atar Eu dei um pulo, dedos, polo, dois espelos Acabei com o nome, não copo de parar Olha como eu jarei, como tá, como tá Como jarei, como vai, vos me sei Como jarei, esta bem de saúde Como jarei, como tá, como tá Como jarei